Bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o seu professor de inglês, Saulo Casal, da English101.com.br ou English101 ou English101.com.br. Tanto faz, o endereço é o mesmo, vai cair no mesmo lugar. Bom, pessoal, na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre as palavras other e another. Other e another, ok? Por quê? Por que eu escolhi esse tema? Porque essas duas palavras podem significar outro, simplesmente outro em português. Mas por que eles têm palavras diferentes para uma palavrinha só que a gente usa, que é outro, né? Se você tem essa dúvida, vem comigo. Bom, então, como eu disse no início do vídeo, as palavras other e another, né, podem significar simplesmente outro em português, ok? Então, como usá-las, como diferenciá-las, eu te explico agora. Olha só, vem comigo. A palavra other pode significar outro ou outra, mas também pode significar outros ou outras, ok? Então, você vai usar other quando estiver se referindo a uma outra coisa, obviamente, ou outra pessoa, né, que seja diferente, ok? Palavra-chave aqui, diferente de uma outra coisa que já foi mencionada anteriormente. Então, pra você usar other, como em português também, quando você usa a palavra outro, você já mencionou essa outra coisa em um diálogo anterior, né? Então, por exemplo, This computer is new. The other computer is old. This computer is new. Esse computador é novo. O outro computador é velho. The other computer is old. Agora, você vai usar a palavra another, tá? Que agora significa outro ou outra, somente no singular, quando estiver se referindo a uma outra pessoa, ou coisa, ou objeto, da mesma categoria. Agora, diferentemente lá de cima, que era diferente, né? Então, nós temos aqui da mesma categoria, do mesmo tipo, de algo que já tenha sido mencionado, tá? Passa uma ideia também de algo similar a mais, como um adicional. Por exemplo, olha só. I have a computer, but I want another computer. Então, eu tenho um computador, mas eu quero um outro computador. Tá? Então, pegou aqui por que que eu disse que ele passa uma ideia de adicional, de a mais? Tá? É um outro, não é o mesmo computador que eu quero. Obviamente. É um outro computador. Então, I have a computer, but I want another computer. Pegaram? Bom, vamos seguir aqui. Agora, uma coisa que você poderia ter feito também, pra evitar repetições, é dizer one, ok? Pra uma coisa que você já mencionou anteriormente. Por exemplo, é só uma curiosidade aqui mesmo, ok? Não tem muito a ver com a matéria não, mas olha só. Lembra lá naquela frase do other, que era This computer is new. The other computer is old. Pra não dizer computer duas vezes, poderia ter dito This computer is new. The other one is old, ok? Se você tem essa dúvida, se você não sabe como usar one ou ones, assista esse vídeo aqui agora, que está aparecendo no card pra vocês, que eu explico certinho como usar one e ones, ok? E pra frase com another, eu poderia também trocar computer por one. Olha só. I have a computer, but I want another one. But I want another one. I have a computer, but I want another one. Eu quero um outro computador. Beleza? Bom, vamos ver alguns exemplos de frases, né? Na prática, pra gente poder entender melhor. Olha só. Começando com other. He talked to the other students. Students, no plural. Ele conversou com os outros estudantes. Eu conversei com esses estudantes. Ele conversou com os outros estudantes. Legal? Mais uma. I have no other options. I have no other options. Eu não tenho nenhuma opção. Ou eu não tenho outra opção, no caso, né? Eu não tenho nenhuma outra opção. Melhor ainda. Engraçado que a gente coloca no singular, né? Porque a gente diz nenhuma. Então, a gente é forçado a dizer opção sempre no singular. Mas no inglês, é totalmente comum, normal, você dizer I have no other options. Tá? Com S mesmo no plural, não tem problema nenhum. They have three other kids. Tá? Então, essas crianças que vocês estão vendo ali deles, os filhos deles, eles não só têm aqueles, mas eles têm outras três crianças. Ok? Não só essas duas, ou só essas três, essas quatro, enfim. O importante quer dizer que elas têm, eles têm outras três crianças. Três aqui, três lá. They have three other kids. Eles têm outras três crianças. I'll come back here some other time. I'll come back here some other time. Tá? Então, eu tô aqui agora, nessa hora, mas eu posso voltar, né? I'll come back, aqui, em uma outra hora. Tá? Porque agora, sei lá, tem pessoas muito educadas, muito mal educadas aqui, pessoas... Barraco tá rolando. Então, I'll come back here some other time. Tá? E time é um substantivo incontável. Tá? Então, aqui eu usei other. Beleza? E não another. Agora, olha que interessante do another, pessoal. Fica mais fácil você compreender essa matéria pensando da seguinte forma. Another, nada mais é do que an other. Lembra do an, que é um substantivo, é um artigo indefinido que significa um ou uma? Então, se você separar another, fica an other, certo? E, fazendo isso, te ajuda a lembrar da expressão que a gente usa, que é dizer um outro. Um outro, né? Ao pé da letra. An other seria um outro. Fica mais fácil você poder usar, praticar e aplicar essa regra aqui nas suas frases do dia a dia. Então, por exemplo, se você tem um emprego e precisa de um outro emprego, use another. Tá? Então, I have a job, but I need another job. I need another job. Eu preciso de um outro emprego. Então, nesse caso aqui, você usaria another. E também porque eu tenho substantivo, eu tenho um substantivo contável no singular. Job é contável. Você pode ter um emprego, dois, três, quatro, cinco, dez. Então, só que agora ele está no singular. Você não poderia colocar no plural aqui, por exemplo, I need another jobs. Não faz sentido. É de um outro. Lembra? Por isso que você tem que fazer essa associação com um outro. Eu tenho um emprego, mas eu preciso de um outro emprego. I need another job. Não another jobs. Não daria. Olha só. Can I have another ball? Can I have another ball? Ball é um substantivo contável. É bola, só que no singular. Então, você está treinando um time de vôlei, por exemplo. Você precisa de mais uma bola. Você tem cinco com você, mas precisa de mais uma, porque são seis jogadores. Enfim, estou inventando aqui. Então, can I have another ball? Então, eu posso ter mais uma bola? Mais uma bola. Lembra daquele sentido de adicional, de uma a mais? Pense nisso também. Another é a mais. Ok? Por exemplo, I have another question. Então, se você fez uma pergunta ao seu professor, ele respondeu e você fala, ok. But I have another question. I have another question. Como ele poderia ter perguntado também, do you have another question? Ou seja, você fez uma pergunta, mencionou isso anteriormente, agora usou another na frase seguinte. Lembra que eu falei esse negócio de já ter mencionado anteriormente? Então, é isso, pessoal. I have a question. Now, I have another question. E, para completar aqui, a nossa última frase é, she has another brother, too. Então, aquele irmão dela que você conheceu, pois é, ela tem um outro irmão. Um outro. Um outro. Lembrem disso. Ela tem um outro irmão. Pegaram? Agora, só para complementar aqui, para finalizar, você também pode ouvir others. Others. Não só other e nem another, mas others, com S. Ele significa outros ou outras. Você vai usar others, tá? Quando você não tiver um substantivo depois. Lembra que com other a gente usou? Com another também, por exemplo, another job, other students, other options, another question. Agora, others, você não vai ter esse substantivo depois. Por exemplo, olha só, eu poderia dizer assim, I like pizza. Então, eu gosto de pizza. Mas outras pessoas gostam de hambúrguer. Então, others, é como se você dissesse, por exemplo, other people. Então, others, subtende-se que você está falando de pessoas, porque você falou I antes. Eu. Então, eu gosto de pizza. Outras pessoas, others prefer hamburger. Ok? This game is easy. Esse jogo é fácil. But the others are hard. Mas os outros são difíceis. Legal? Então, eu não falei the others games de novo. É só the others. Subtende-se que você está falando dos jogos, porque você já usou o jogo na frase anterior. Legal? Olha só essa última frase. One student finished the test and left. The others are still in the classroom. Pegaram? Então, um estudante terminou o teste e saiu. Agora, os outros... Os outros o quê? Os outros estudantes. Em português, também, a gente omite, né? Então, um estudante terminou o teste e saiu. Os outros ainda estão na sala de aula. Beleza? Conseguiram entender de vez a diferença entre as palavras other e another? Ou ficou ainda alguma dúvida pairando no ar? Se sim, é só deixá-la aqui nos comentários que eu estarei respondendo cada um de vocês, ok? Se você curtiu essa aula, dê um soco no like pra mim, compartilhe com a galera e se inscreva no canal, ok? Um abraço e eu vejo vocês, então, na próxima aula. Fui! Tchau, tchau, tchau.